Ei, cuidado com a beijoqueira, ela ataca na feira Da cidade de Altos, Piauí E se ela te pegar, tu não pode gritar Mas tem direito de estudar No final, tu vai gostar Ei, cuidado com a beijoqueira, ela ataca na feira Da cidade de Altos, Piauí Ei, cuidado com a beijoqueira, ela ataca na feira Da cidade de Altos, Piauí E se ela te pegar, tu não pode gritar Tem direito de estudar Tem direito de estudar Mas no final, tu vai gostar Ei, cuidado com a beijoqueira, ela ataca na feira Da cidade de Altos, Piauí Obrigado! Obrigado!